Segundas Intenções Maravilha, vamos lá direto para o Segundas Intenções de hoje e... Peraí que eu me perdi aqui, né? Ah, é muito apapelada, né? Esse aqui é o meu improviso, deixa eu... É a cola do improviso, ao vivo tem disso. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ser um divisor de águas aí na rotina entre os casais, nesse nosso quadro Segundas Intenções. É verdade, Totó, nós vamos falar sobre as cinco linguagens do amor, que nada mais é do que a forma como uma pessoa gosta de ser tratada pelo companheiro ou pela sua companheira. Mas nem sempre o marido sabe como a esposa gosta de ser tratada, mesmo após anos de relacionamento e vice-versa, tá? Exatamente. E o Totó... E isso piora se a mulher também não se expressar. Exatamente, ela precisa se comunicar, né? Cadê o diálogo desses dois? Aliás, Totó, as cinco linguagens do amor é um best-seller, viu? É um livro muito vendido aí, Brasil afora. E a obra aponta que há, claro, cinco diferentes formas de comunicar esse nobre sentimento que é o amor. Mas a cereja do bolo não é só saber, é compreender e aplicar. E quem vai nos explicar, tim-tim por tim-tim, cada uma delas é a nossa entrevistada do dia, que já tá aqui conosco, a psicóloga Ariane Romero. Bom dia, Ariane. Bom dia, Tati. Bom dia, Luiz. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Esclarece pra gente, conta quais são essas cinco linguagens do amor, Ari. Bom, as cinco linguagens do amor são o tempo de qualidade. Tempo de qualidade seria a pessoa que se expressa e gosta de se sentir amada através do tempo que ela passa com as pessoas queridas. Um tempo exclusivo, sem distrações, assistir um filme, um jantarzinho romântico, sair pra ir no shopping, alguma coisa assim só, a pessoa amada, né? Aí nós temos também as palavras de afirmação, que é a pessoa que demonstra o seu amor e se sente amada através de elogios, palavras positivas, aquela pessoa conselheira que tem sempre uma palavra amiga. Nós temos a pessoa que se expressa também através de presentes, que gosta de dar presente, flores, perfumes, aquelas surpresas. Aí nós temos as pessoas que se expressam através de atos de serviço, que é aquela pessoa que gosta de fazer algo que seja prático. Seja cuidar de casa, fazer a comida preferida do parceiro, né? Ajudar num projeto do trabalho. E também nós temos toques de carinho, que como o nome já diz, toques de carinho, né? A demonstração de afeto através de beijos, abraços, dessa forma. E nesse best-seller, o autor, o Gary Chapman, fala que cada pessoa, ela tem a sua linguagem primária e secundária, né? Ao longo da vida, a linguagem pode mudar, mas cada pessoa, ela tem basicamente, assim, forte mesmo, essas duas, dois tipos de linguagem. Dentro das cinco, duas se evidenciam, cara. Sim, porque assim, se a gente for parar pra pensar, na nossa vida, nós temos a presença de todos esses elementos dentro de um relacionamento, né? Ao longo do relacionamento, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada. Mas cada pessoa, devido ao seu histórico de vida, isso a gente encontra a explicação da psicologia, né? O funcionamento psíquico da pessoa, ele é moldado ao longo da história de vida da pessoa. Então, cada pessoa se expressa e sente de um jeito. Então, aquilo que faz o seu coração disparar, não vai ser o mesmo que faz o coração da Tati disparar. Então, tem que descobrir qual é o de cada um. Isso tem a ver ao longo de toda a vida, como foi criada essa criança, como foi esse adolescente. O decorrer dos anos, até entrar num relacionamento amoroso? Com certeza. Tem a ver também muito com o funcionamento familiar que aquela pessoa cresceu, né? Porque as crianças, né? Elas são os espelhos dos pais, né? Elas repetem tudo que os pais fazem. Então, como que era ali o primeiro contato que ela teve com o amor? Como que ela aprendeu a sentir-se amada? E como que ela aprendeu a expressar? E ela vai levando isso pra vida adulta. Como eu disse, pode mudar. Mas as pessoas têm muito do seu histórico pra expressar e sentir o amor. Certo. Você falou de tratamento carinhoso, né? Nas palavras e tal. Aqueles apelidos funcionam? Funcionam! Isso tem muito a ver com a intimidade, né? Do casal. Acaba-se, assim, ao longo do tempo, né? Vão surgindo os apelidos, né? Mas, basicamente, palavras de afirmação é, você é linda, parabéns, você é muito competente. SMS, declarações na internet. Isso é legal, né? Usar bastante, já que usa-se aplicativos. Aí, coisas assim que eu já escutei bastante, é tipo assim, as pessoas gostam de demonstrar em depoimentos, né? Coloca uma foto linda e faz aquele textão. Aí o parceiro vai lá e coloca só assim, também te amo. Aí a pessoa já fala, não me ama, tá me traindo. Já surgem vários pensamentos, né? Eu conheci uma pessoa que o cara fez a declaração de amor pra ela, assim, de coração aberto, tudo, escreveu aquela carta na época das cartas. E daí, quando a encontrou... Tô é bom de memória. É, quando a encontrou com o presente, ele disse, reafirmou novamente, eu te amo, e ela disse, idem. Idem. É, porque pra ela, às vezes a linguagem dela é outra, não é a palavra de afirmação. Exatamente. Então, ela vai se expressar de outra forma. Aí a pessoa não sabe, a pessoa fala assim, não, não me ama, não me quer mais. Então, é ter essa noção do que... É importante eu saber da forma, né? A minha linguagem... Você falou que geralmente duas se sobressaem. É importante eu saber, então, quais são essas duas em mim, e identificar no meu parceiro também quais são as duas dele, que é pra não gerar nenhum tipo de frustração. Sim, com certeza. Eu acho que... Eu penso que a base de qualquer relacionamento é o diálogo, né? O diálogo, o respeito, a parceria entre os dois. Então, é... Porque, assim, muitas vezes as pessoas procuram agradar o outro da maneira como ela queria ser agradada. Mas nem sempre o seu parceiro, ele vai gostar das mesmas coisas que você. Então, se, por exemplo, pra você é presente, né? Pra mulher é um presente, é um buquê de rosas, um chocolate. Certo. Mas pro parceiro são atos de serviço. Ele quer que você ajude ele a lavar o carro, por exemplo, né? Pode ser. Se você der um presente pra ele, não vai ter o mesmo efeito. Pode ser que ele olhe e fale assim, ah, obrigado. Tipo, ah, eu queria outra coisa. Então, se você perceber que não é a mesma linguagem, senta, conversa, pergunta. E se a pessoa também não estiver te agradando, o importante é você falar. Porque eu acredito que o grande erro é você idealizar e criar expectativas, né? E não falar pro outro. Mas daí não pede o romantismo? Então, mas aí que tá. Nem toda linguagem do amor, né? Nem toda forma de expressar e se sentir amado tem a ver com o romantismo. Eu vou falar assim, eu gosto assim. É, você tem que falar. Por exemplo, atos de serviço, você acha que é romântico? Você chega lá e sua mulher limpa a casa. Ou você lavou a roupa pra ela. E você roubou, você falou assim, meu bem, lavei a roupa pra você. Ela olha, ela gosta de presente. Eu falo, nossa, mas cadê a flor? Certo. Entendeu? Não tem a ver, o romantismo ele é cultural, né? É familiar. Então tem a ver. Como você viu os seus pais se relacionarem? Como foram os padrões de casais que você se inspirou ao longo da sua vida? Teve o romantismo presente? Ou foi a praticidade? É, então, a gente idealiza que tudo isso aconteça de forma espontânea. Sim. Né? Sim. Mas, na verdade, tem que existir o... Eu gosto assim. Com certeza. Porque é muito injusto você esperar que o outro faça algo que você queira sem falar pra ele. Certo. Porque se você não fala, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Vai se frustrar, vai se distanciar, vai começar a criar pensamentos disfuncionais, né? Que são pensamentos irreais sobre a relação, tipo, ah, ele tá me traindo, ah, ele não me ama mais, ah, ele tá frio. E, na verdade, não é. É você que não tá falando pro seu parceiro, olha, eu quero assim, eu gosto assim. Por isso que é importante o diálogo aberto sempre. Mas, Lariane, pra isso não acontecer, porque eu acho que o Totó tá se incomodando é com isso, né? Senta e fala assim, amor, o que você gosta, né? Vamos lá. É pra não existir, assim, esse tipo de conversa. Tem algumas técnicas que eu posso, sem o meu parceiro saber, eu começar a aplicar pra eu descobrir, pra eu identificar nele e vice-versa. Sem entrar diretamente ao... É, sem ter que chegar lá e falar, eu quero saber o que você gosta e daí eu vou fazer isso todo dia. Isso. Fica meio... É o prestar atenção no seu parceiro, né? Porque a gente passa, assim, às vezes, muitos anos com o parceiro, a gente vai deixando cair na rotina. Porque no começo do relacionamento, o que a gente tá fazendo? A gente quer o quê? Conquistar. Impressionar. Então, é meio que automático. O presente, uma surpresa, um carinho. Coisas que no dia a dia você não faria. Certo. Aí, até no livro, o Gary, ele retrata isso, que ao longo dos anos do casamento, a rotina, a chegada dos filhos, né? O cansaço do dia a dia, os casais vão deixando de lado e também deixando de lado o diálogo. Então, é prestar atenção. Nossa, o que que eu faço que a minha parceira fica feliz? Você pode testar. Pega uma atividade de cada uma das linguagens e faz. Faz em dia diferente. E vai prestando atenção. Nossa, ela reagiu melhor ao toque de carinho do que ao ato de serviço. Então, você marca lá um pontinho e vai reforçando, entendeu? Pra não chegar e perguntar. Mas é legal perguntar também. O Ari, e no livro tem o teste? Acho que não. Não tem, mas tem na internet. Tem na internet. Ah, na internet tem? Mas tem. Eu já fiz com o Bruno. É o quê? O que eu posso acessar lá pra encontrar esse teste? Ai, eu não sei o nome do site, certinho. Porque tem vários sites que disponibilizam. Inclusive, tem um livro em PDF também. Se eu escrever no Google lá, cinco... Cinco linguagens do amor, dash, app, no teste. Aham. Exato. Mas o jeito mais legal de você descobrir mesmo é você se observando. Sim. Através do autoconhecimento, né? Porque a gente cai no automático e deixa de prestar atenção naquilo que a gente mesmo gosta. E ignorar o autoconhecimento, ignorar também os prazeres do meu parceiro, pode levar ao fim de um relacionamento? A longo prazo, sim, vai desgastando. Sim, porque assim, se você não se conhece, você não conhece o seu parceiro, você deixa de ter uma relação prazerosa, uma relação saudável. Certo. Porque isso vai criando um distanciamento, cada vez mais frustração, cada vez mais frieza entre o casal e uma hora começa a gerar brigas, né? O distanciamento pode vir a acontecer uma traição, alguma coisa assim pior. Então, o importante é que a gente vai fazer na manutenção. E daí, quando acontece, fala, poxa vida, mas tava tudo tão bem, né? É. Sim, é isso aí. Na verdade, tinha entrado numa rotina e o casamento já tinha ido embora. É isso que é importante estar sempre conversando, sempre tirando um tempo pros dois. Sim, o diálogo é a base, né? Diálogo, respeito, carinho. Maravilha. Tá certo. Vamos aplicar esses conceitos, né? Cinco linguagens do amor e, pelo que a gente viu aqui, não é uma coisa difícil, não. Não é um bicho de sete cabeças. E não é só pro casal, tá? As linguagens do amor é pra família, pros amigos, pra todo mundo. É como a pessoa realmente gosta. Sim, com certeza. E tem muita gente, Totó, só pra encerrar, desculpa te interromper, tem muita gente que não se conhece. Sim, não sabe identificar, nossa, mas eu não sei como que eu gosto de ser tratado. Como você não sabe como você gosta de ser tratado, né? Mas tem.